A opinião sem medo A preço de hoje, o PSDB não tem um nome para disputar a prefeitura de João Pessoa O PSDB fez a sua convenção e se esperava mais gente, se esperava mais barulho Mas é essa história, o partido está na oposição Os erros do passado estão comprometendo o futuro dos tucanos na Paraíba Rui Carneiro reconduzido à presidência do partido O maior destaque da convenção foi a presença de Manuel Júnior do PMDB Não foi nem a ausência de Cícero e Laura Emília que estão abandonando o partido Mas Manuel Júnior foi lá com outra intenção Ele foi lá dizer, eu sou candidato a prefeito e tenho a vaga de vice para os tucanos E os tucanos tem que se contentar com essa possibilidade Talvez o nome seja o de Rui Carneiro Mas ainda tem muito tempo pela frente Quem também esteve na convenção foi Romero Rodrigues Garantindo que está com o partido e que não abandona o ninho tucano Mas ainda tem muita desconfiança Tem que esperar a convenção de Campina Grande Se Romero vai ter o controle ou não do partido Se ele será ou não o presidente Ou Pedro, o filho de Cássio Ou seja, o PSDB, que já foi um dos maiores partidos do Estado Está passando por um momento de muita dificuldade Está na oposição, é natural Mas Cássio tem cometido erros E o partido está assim porque ele errou na campanha Quando não soube fazer a boa composição para derrotar Ricardo E agora está pagando esse preço muito alto E o partido também está pagando esse preço Mas a Paraíba reserva surpresas Às vezes um partido que está em baixa Consegue sobressair na eleição seguinte É o que vamos ver em 2016 Pelo sim, pelo não Esta é a minha opinião